Tô à direita Não deu tempo usar a cena de bolso, véi É assim um bicho morrendo Esse Gustavo é foda Ai caralho Ai tá foda Ai foda Ai vou minha saideira bicho, vamo tomar no cu de vocês Deu uma olhadinha na câmera Cheirou o polo gordo Olha o passarinho Só vi o flash da câmera Ai caralho Que bicho Foi engraçado pra caralho Hum 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 Hum